Segura aqui nenê, filma aqui o escudo dele, ela vai filmar viu, fica aí, pronto ó, vai, venda ali, tamo aqui almoçando ó, mas ele fez que eu não vou pegar ele, tá com o escudo, tá com o escudo Quebrou minha mão, ai, mas tem uma outra estratégia hein, quebrou minha mão de novo, é você Julinho Aí é, agora eu vou dar um, um com toda a minha força Toda a minha força hein, que eu acabei de comer Esmagou meu mão, quase quebrou O escudo é muito forte O escudo é muito forte Como eu vou vencer esse escudo Ah, ele tá sem escudo Bum Ô goela Peraí que eu vou comer Vou comer mais firã pra ficar fofo Vem E tu vai me ajudar muito pequeno, mas você passa Muito pequeno Muito pequeno Ele vai se levantar Não tem estratégia pra vencer ele Só vai se tirar a escudo da mão dele Ele tem muita força Não dá Então deixa eu tentar Quebrou minha mão De novo E você fez na minha mão Alô veterinário Vou te levar Veterinário Veterinário Fim